No Recife, o Náutico começou bem contra o Inter Barros de Schlapp e faz 1 a 0. Mas o Náutico, ah, ele dá mole pro artilheiro Gerson, olha só. E ele não vacila, Gerson manda lá dentro, 1 a 1. No segundo tempo, o Corder pro Náutico, Robson cabeceia sozinho, Náutico 2 a 1. Mas os pernaucanos dão espaço, Célio Silva quase cai, mas chuta. Mauri solta nos pés de Célio Lino e aí Babau, Náutico 2, Internacional 2.